E ligar a nossa panela pra começar a fritar também a nossa carne. Esse molho a gente vai fazer baseado num molho italiano clássico, o cacciatore. Sim. Com uma pequena versão dele, que a gente vai usar o catra, então a gente vai começar com um pouco de azeite. A cacciatore, ó, a caçador, pode chamar, não tem problema nenhum. Traduzindo pro português. Aí você tem bacon. Já começar, como a panela já tá aquecida, já colocar um pouquinho de bacon. Então na panela, meia xícara mais ou menos de bacon. E esse molho é tradicional pra usar com carnes vermelhas, né? Mas dá pra usar com frango, por exemplo. Frango, se utiliza bastante com frango também, com várias partes, principalmente frango com osso. Você usa bastante também essa parte, porque fica muito suculento, é um molho muito encorpado. É uma receita boa pra você fazer pro seu Natal também, né? Coloca pra nós, por favor, a massa, Edu, pra cozinhar. Então na água, sempre aquecida, aí você coloca o sal aqui direto, ó. Bastante sal, que é importante pra salgar e dar sabor. Nós vamos fazer o... Aqui é o farfale, tradicional farfale, conhecido pela criançada como gravatinha, né? Exato. Gravatinha. E aqui, sempre é importante dar uma mexida, independente do tipo de massa que você tá usando. E não precisa colocar óleo, não precisa colocar azeite, não precisa colocar nada, ó. Só misturar e tá tudo certo. Ali, ao lado, frita o bacon. A gente vai começar aqui, só dar aquela leve dourada, pra que solte a gordura na panela. E a gente comece com essa gordura no fundo, já soltar o sabor e começar a montar os sabores do nosso molho. Perfeito. Então aqui, Edu, ó. Começou a soltar já o fundo da gordura. A gente vai entrar com a nossa alcatra. Perfeito. Aqui tem alcatra em tirinha. Isso. Você pode cortar em cubo, se você quiser. Eu gosto dos pedaços maiores, pra que apareça bem no molho. Então, eu escolhi esse corte hoje. Aproveitando, esse tipo de receita, por exemplo, a alcatra é uma carne macia. Sim. Muitas vezes, aproveitando o teu conhecimento, quando você usa uma carne que ela é mais consistente, você costuma cortar ela menorzinha ou não? Depende do processo que eu quero fazer esse molho. Como esse molho pode ser um molho rápido, e eu vou fazer esse molho mais rápido aqui, então eu posso fazer ela um pedaço um pouquinho maior, que ela, no caso, não é tão consistente, e eu consigo essa maciez da carne. No caso de uma carne mais, um pouquinho menos macia, um pouquinho mais durinha, daí eu corto ela um pouquinho menor e deixo ela um pouquinho mais tempo pra manter a maciez dela, pra conseguir uma maciez maior dela. Então, vai muito do tempo que você tem de cozimento dela. Aqui, você põe já o tempero ou depois? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal e pimenta. Antes do vinho? Isso. Tá. Pimentão amarelo e pimentão vermelho. Vermelho, isso. Aqui, em tirinhas, pode ser um terço de pimentão, mais ou menos. Exato. É que aqui os pimentões a gente vai colocar antes, porque a gente quer só que o vinho dê uma leve pegada no fundo da panela, e depois, como vai entrar o molho, ele vai cozinhar todo junto. Então, pra tudo soltar o sabor junto e formar um sabor um pouco mais complexo desse molho. Perfeito. Aqui a gente vai usar vinho tinto. Muitas vezes o pessoal fica em dúvida também com relação à carne vermelha. De uma maneira geral, o vinho tinto sempre combina, né? Sim, sempre. Carne de porco... Vai dependendo do molho que você for fazer, porque você consegue também, com o molho vermelho, usar o vinho branco pra carne de porco, combina bem. Se você quer um molho mais ácido, que não quer que ele fique tão pesado, ele quebra um pouco a gordura. Mas também, se você quer um molho um pouco mais intenso, você consegue fazer com o vinho tinto. E você, em casa, você tem alguma dúvida? Manda pra gente. 11-9-6-6-19-3-8-8. Ó, estamos fazendo alcatra em tiras com molho caçador, ou cacciatore, e farfale. Depois tem costelinha suína com gelé de damasco. Delícia essa combinação do agridoce. Frango ao molho de leite de coco com batata bolinha. Mousse de chocolate branco e caldo de frutas vermelhas. Se tem alguma dúvida, pode mandar. Pedido, diga aí. A Thais, ela é de Fernandópolis, ela perguntou qual outro tipo de carne ela poderia fazer esse molho. Que carne que daria pra usar aqui? Uma fraldinha, por exemplo. Depois da fraldinha, maminha, você consegue usar. Mignon, você consegue usar. Contra filé. Contra filé tiraria um pouco da gordura? Tiraria, colocaria também em tirinhos. Perfeito. E iria muito bem também. Ou seja, é uma receita super versátil pra você fazer. Obrigado pelo carinho. Mande as mensagens. Vinho tinto. Isso. E vai dar uma recuada, só por segurança. Porque você sabe como é que é, né? Esse fogo é forte. São de experiência de aprendizagem. Pode acontecer qualquer coisa. Vinho tinto, mais ou menos um cálice pequenininho. Isso. E aroma gostoso, né? Exato. O bacon combina demais com o vinho tinto também. E aqui a gente vai deixar agora, ele dá uma leve reduzida. Perfeito. Bem rapidinho. Que é só esse primeiro álcool residual aqui do vinho evaporar, pra gente já entrar com o restante dos ingredientes já. E o molho vai estar praticamente pronto. É rápido de fazer, né? Ele é um molho rápido. Uma receita prática pra você fazer aí na sua casa, fazer pro almoço. Olha que receita legal. Um pouco diferente. Sim. Aqui, pela combinação da erva doce e vai orégano também. Isso. Pra finalizar. Depois que o molho estiver pronto, a gente coloca um pouquinho de orégano, um pouquinho de manjericão. Então você consegue finalizar a casa. E se você tiver na casa também. Então não tem problema nenhum. Se você não tiver uma erva ou outra, ou só salsinha, você consegue finalizar. Perfeito. Outro dia a gente deu o truque aqui do cozimento da massa e aí uma senhora me mandou perguntando se as outras massas que não sendo, a gente mostrou com espaguete e mostrou com pene também. Qualquer massa, na verdade, você consegue identificar se ela tá cozida ou não olhando o centro dela. Eu cortei o farfalho aqui no meio e dá pra ver aqui uma partezinha bem branquinha, clara. Isso significa que a massa não tá no ponto dela ainda. Então toda vez que ela estiver desse jeitinho, ela tá dura, você não precisa nem experimentar que ela realmente não tá no ponto. Então esse tipo de truque serve pra toda a massa também. É que mostra que o amido ainda tá muito cru da massa, né? O interno da massa tá cru. Então aqui, Edu, agora, ó, nosso vinho já começou a dar uma reduzida já. A gente vai entrar com a erva doce. Você viu agora o aroma que vai se dar. Uma colher de café de erva doce. Isso. Quem não gosta pode usar menos ou pode não utilizar, mas você vai ver a diferença que ele dá na receita. Já dá um aroma todo especial, não é? Exato. E aqui, os cogumelos do champignon. Pode ser utilizado também um cogumelo fresco, sem problema nenhum. Qualquer um deles, então? Qualquer um deles. Perfeito. E daí nós vamos entrar. Esse molho de tomate aqui seu, como é que você faz ele? Faço ele só batendo tomate, bato tomate com um pouco de cebola, um pouco de alho, manjericão, coloco ele na panela, tudo batido no liquidificador, coloco na panela e deixo por horas reduzindo. Com casca, sem a casca do tomate e a semente? Esse eu fiz inteiro. Inteiro? Esse eu fiz inteiro. Muita gente fala assim, pô, quando eu faço com o tomate inteiro, fica ácido, mas o segredo é deixar cozinhar bastante tempo também. São dois segredos, pode colocar, por favor? É você deixar cozinhar bastante tempo e toda vez que sobe aquela, a gente chama de impurezas do molho, são aquela espuma que sobe por cima da parte que você tirar, que é ali que está a acidez principal. Então quando subir a... Aquela espuma, você sempre tirar, que ali está a essência da acidez ali do molho. Agora vamos colocar o manjericão, pode dar uma rasgada um pouquinho, bem grosseiramente, só para soltar mais os aromas dele. Esse é um truque legal, ó, você vai e vai. Como ele é um molho mais rústico, então por isso que a gente está fazendo essa maneira, se não você quiser se picar um pouquinho mais... É rústico e é uma delícia, né? Eu gosto bastante desse tipo de apresentação, então acho que combina bem. E aqui praticamente... Edu, quando você fala de vinho numa receita, o Roberto de São Paulo, eu gostaria de saber se o vinho tinta, ele tem alguma classificação para você colocar na carne. Ah, tem várias, né? Mas assim, o mais utilizado tradicionalmente é o vinho seco, porém você pode usar, não tem problema, assim, tem gente que vira e fala assim, ó, só pode ser o seco, porém tem gente que gosta do vinho doce, só tem vinho suave em casa, por exemplo, né? São vinhos que têm adição de açúcar, tem gente que gosta, então não tem como discutir. Tem vinho, por exemplo, que não é feito com uva vinífera, que é para você fazer vinho, mas você pode usar aquilo que você gosta. Você agrada. Por exemplo, tem molho, quem gosta de um sabor agridoce, até um vinho do Porto aqui fica bom, né? Posso colocar? Pode colocar. Me fala o quanto, tá? Tá. Aqui o orégano. E o aroma é espetacular, né? E Edu, ó... Você, por exemplo, que acompanha a gente, o vinho madeira é feito com aquele vinho que que é típico da Ilha da Madeira, então é um vinho, vamos dizer, licoroso, ali tem o vinho do Porto do lado também, então dá para a gente utilizar, mas eu não tenho muita frescura. Na Itália, o que muita gente faz é, você vai abrir um vinho para tomar, você abre, toma e põe um pouquinho daquele vinho, porque para a maioria das famílias que tem esse costume de tomar vinho, você não vai abrir um outro vinho só para cozinhar, né? Mas aqui a gente pode usar qualquer um deles que vai ficar gostoso, na minha opinião. É, o que te agrada é a melhor comida. O seco é o mais tradicional, vamos dizer. E aqui o nosso molho está pronto. E aqui o macarrão chegou no ponto também, ó. Deixa eu... O macarrão, ele vai junto no molho? Não. Não, aqui a gente vai colocar por cima depois disso. Ah, olha só. Como esse daqui tem pedaços, ó, a gente vai, escolhe onde você quer pegar, dá uma escorridinha aqui, ó, da massa. A gente está fazendo o farfale. Ah, uma outra coisa que a Ellen me mostrou outro dia, o pessoal perguntando, é o porquê de massa curta, massa longa, cada um é um tipo de massa. Essa daqui, por exemplo, o molho entra, mas não penetra tanto, né? Isso. Quer que eu ponha lá direto? Aham. Pode pegar o pratinho para mim, por favor? Ó, aqui. Coloca direto? Pode pôr. Ó, aqui a gente tem, então, o farfale. Isso. Foi. E aqui a gente vai completar agora. E caso precisasse, por exemplo, mais líquido aqui, poderia colocar essa água. Sem problema nenhum. Também, que não tem problema nenhum. Essa é o catre em tiras ao molho caçador, o cacciatore, que é uma delícia. Frango também é super tradicional, polo a cacciatore, que é o frango, né? Ou frango a cacciatore também. É muito, muito bom. Olha, Edu, e aqui você pode fazer, você falou uma coisa importante da consistência do molho. Tem gente que gosta do molho um pouco mais encorpado, tem gente que gosta do molho um pouco mais líquido. Então, aqui fica do agrado de cada um. Perfeito. Cada um faz ao seu gosto. Ao seu gosto. Perfeito. Então, aqui, ó. Vou colocar a massa lá. É, vou experimentar, meu. Essa hora, eu não sei você em casa, quando você faz coisa cedo. E o Nicolas, aqui de São Paulo, falou que acrescentaria azeitonas pretas nessa receita. Azeitona preta, fica bom, não fica? Tem muitas receitas de cacciatore que vai sem azeitonas pretas, fica muito bom, sim. Então, já tá. Pode colocar, então, que fica gostoso. E aqui, Edu, eu tô finalizando com umas lasquinhas de parmesão, ó, que sempre vai muito bem. Eu só peguei aqui pra experimentar.